Minha vida, por você eu esqueço o bailão Fica comigo em Bacanará Eu vou ser uma goma de responsa Só não sapa, nóis marola a vontade Se eu já te fiz chorar, peço perdão Juro que se desse eu tentaria Tirar a mão direita do oitão E abandonar de vez essa vida bandida Fala pra mim qual que é o endereço O que você quer que eu vou buscar Um beco de viela, escuro e vazia Parece que é brincadeira Fala pra mim como que você tá Enquanto eu bolo aquela vela Fala pra mim como foi o seu dia Minha só é a rara, coisa mais bela Se acelera, ela segura o painel Do elante, gosta de adrenalina Desenharam com o melhor pincel Contraços delicada, alirquina Que ficou comigo no sofrimento Fechamento, sincera, mesmo a fita Desde as lojas, oito a meia Ganhando dinheiro até um disco Da dia de visita Prometeu não deixar sozinha agora Que com ela eu podia contar Até o desfecho da minha trajetória Prometeu que pra sempre vai me amar Uma história bonita de se ouvir Conto de fada com um final feliz Eu solto no mundão que a minha difere Tudo que o maloqueiro sempre quis Carinhosa e cheirosa demais A rosa mais bela do meu jardim Me tranquiliza e transmite paz Não quero nunca mais longe de mim De machala quer ouvir minha voz Ligue e fica a mó cota dialogando Tenho que desligar agora, amor Celular tá com a bateria acabando Boa noite e fica com Deus Quando acordar me manda uma mensagem Deus proteja os seus sonhos e os meus Que todos se tornem realidade Eu só quero uma viagem sincera Nessa letra é que eu vou me expressar Minha joia rara, coisa mais bela Maluqueiro também sabe amar Maluqueiro também sabe amar Maluqueiro também sabe amar Minha joia rara, coisa mais bela Maluqueiro também sabe amar 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 E aí, ninguinho em favela do original E aí, ninguinho em favela do original E aí, favela do original Obrigado.